Bem, toda vez que lança um jogo aí, hypado, um jogo que faz um tanto sucesso, passa algum tempo, ele começa a cair e perder jogadores, né? E a gente começa a ter a galera comentando sobre isso, ah, tal jogo perdeu 90% da sua player base, e a gente tem muitas pessoas criticando o jogo, como se o jogo fosse ruim, e muitas pessoas que já estão ficando mais sensatas, falando, cara, é um jogo single player, então isso é algo mais natural. E isso aconteceu com o Dragon's Dogma e não era nenhuma novidade, que ia começar a aparecer matérias aí, falando que o jogo perdeu 90% dos jogadores, né? E vamos analisar, porque eu gosto de olhar esses números, tá dentro do padrão? Tá normal? Tá mais abaixo? O que que tá aí? Vamos analisar o Dragon's Dogma 2 em relação a outros single players, que talvez tenham um porte parecido, e vamos ver se eles perderam aí esses números de jogadores nesse mesmo tempo, ou se ele está abaixo da média. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva aí no canal, clica na descrição, e vem comigo pro vídeo. Então, vamos lá, né? O Dragon's Dogma 2 teve um pico de 228 mil jogadores, e eu até comentei já em vídeo, que eu falei que essa curva do Dragon's Dogma, ela não me parecia tão interessante, porque a gente tinha um pico de jogadores, né? E no próximo final de semana, esse pico de jogadores caía drasticamente. Quando o jogo faz mais sucesso aí, ele geralmente tem um pico no final de semana, e ele volta a repetir esse pico no próximo final de semana, ou até passar do final de semana anterior. Por que que acontece? Aqui com o Elder Ring, por exemplo, era um jogo que tinha um hype. Então, já no primeiro final de semana, ele bateu quase 900 mil jogadores, porque correspondeu esse hype, muita gente já tinha comprado. E aí, a galera, né, que não comprou o jogo Day One ali no início, viu esse hype, viu que a galera tava elogiando, e comprou. E durante a semana a galera foi comprando, né, e a galera deixou tudo pra jogar no final de semana, que é onde a gente tem sempre o maior número de jogadores, né? Então, ele voltou a repetir o sucesso dele, e aí, né, ele voltou a, né, começar essa queda. Isso daí acontece com alguns jogos mais hypados, aconteceu meio que com Baldur's Gate, né? Mas alguns jogos, eles fazem certo sucesso até, mas eles não conseguem durante a semana superar tantas expectativas, né? Que foi o caso aqui do nosso Dragon's Dogma, né? Que a gente vê que ele teve um pico inicial de jogadores, só que ele não conseguiu chegar nem perto na semana seguinte. Ou seja, durante a semana aconteceu alguma coisa que não motivou a galera o suficiente a comprar, né? A galera que comprou aqui, elogiar o suficiente, talvez, né? Pra galera falar, pô, vou comprar. A galera tá elogiando muito. E aí, no fim de semana, junta aquela cabeçada de novo e bate, ultrapassa ali, ou até chega ali no sucesso, né? Isso aí, a gente fez um vídeo comentando sobre isso, né? Analisando sobre isso. E agora a gente tem os reflexos disso, que eu falei que tava estranho esses números aí de Dragon's Dogma 2. E eles, né, realmente teve uma queda brusca de jogadores, né? Mas, calma aí, vamos ver se a gente tá dentro do padrão aqui, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o pico, quando foi o pico de jogadores e quanto tempo, não vou pegar o lançamento, né? Vou pegar o pico e vou pegar quanto tempo levou deste pico pra ele perder ali 90% dos jogadores, tá? Então, a gente teve aqui o pico de 228 mil jogadores, né? E a gente vai tendo a queda, a queda aqui, a gente tem aqui a perda de 30, 30, 24. A gente tá agora aqui, né, mais ou menos, é, hoje é dia 19. Esse dia 20 aqui tá 20 mil, eu não sei se... É porque virou agora à noite, então não conta. Então, vamos lá. Dia 19, que eu tô gravando 1 hora da manhã do dia 20. Então, vamos pro dia 19. Dia 19, né, a gente tem 24 mil. Então, aqui, a gente teve aproximadamente, não chega assim ainda, 90%, né? Pra ser 90%, deveria ser 22, mas vamos considerar, né? 90%. Então, levou aí, é, pouco menos de um mês pra perder 90%, né? Porque se a gente for pegar o pico dia 24, a gente tem dia 19. O correto é a gente ver dia 24 desse mês ainda, que faltam 4 dias. Mas, no ritmo que tá de queda, né, ele vai perder, se tá 24 agora, né? A tendência é ele ficar com 22, né, 21 daqui uns 4 dias aí, né? O que vai dar certinho, 90% aí de perda de público, né? Se a gente pegar do lançamento, a gente já tem aqui, né, quase 90%. Então, a gente tem, basicamente, em um mês, a gente perdeu quase 90% aí, né, dos jogadores. Então, a gente tem essa amostragem dentro do Dragon's Dogma, né? E vamos lá comparar com outros jogos. Primeiro, vamos ver com jogos como o Elder Ring, né? O Elder Ring é um jogo que é grande também. Eu acho que ele é maior que o Dragon's Dogma, né? Até porque você tem um fatorzinho replay a mais. Mas, é, ele teve uma queda menos brusca que o Dragon's Dogma, né? Se a gente for pegar o pico de jogadores lá no 5 de março, que foi de 953 mil, até ele perder, né, pra ele bater 95 mil jogadores, né? Você vê que, ó, demora muito, cara. Demora muito ele bater 95 mil jogadores, ó. Ele vai bater 95 mil jogadores em dia 16 de maio, ó. 16 de maio. Pro dia 5 de março. Então, a gente tem março, março. Aí tem um mês com abril, um mês com maio, tá? E quase um mês e meio, quase dois meses e meio, perdão, que ele foi perder 90% dos jogadores. Então, ele teve o dobro de demora ali pra perder esses 90% de jogadores, né? Horizon Forbidden West, que lançou basicamente junto, né, com o Dragon's Dogma, que teve uma aceitação bem maior em quesito avaliações da Steam. E ele teve aquele efeito rebote, né? Aqui ele bateu 40, e na segunda semana ele quase bateu 40 de novo. Então, assim, ele teve ali, a galera comprou o lançamento, durante a semana a galera viu que tava ok o jogo, a galera tava elogiando essa versão de PC. E muita gente provavelmente comprou, né? E teve a galera que ainda continuou jogando. Então, a gente tem uma entrada de players, e a gente tem aquela base que continuou jogando no lançamento. E aí a gente bate ali quase o pico novamente. Então, ele tá dentro ali do padrão. E, né, pegando aqui dia 24 de março, e a gente for ver agora aqui dia 19, né, a gente ainda não caiu. E tá um pouco longe de perder os 90%, né? Porque do pico até a queda aqui, tá 14, ele deveria tá com 4 mil pra perder os 90%. Então, o Horizon, ele teve uma perda de jogadores bem menor do que o próprio Dragon's Dogma 2, né? Então, se a gente for ver isso aqui, basicamente seria isso, né? Pra ele perder aí 90% dos jogadores, ele teria que bater 4 mil aqui agora, né? Então, ele não chegou a perder 90% dos jogadores, nem aí perder em relação, né, ao... ao lançamento também, né? Ele ainda não perdeu, né? Se a gente não pegar o pico ainda, ele não perdeu esses jogadores aí, né? Então, por enquanto, o Horizon, ele ainda perdeu menos jogadores que o Dragon's Dogma 2, por exemplo. O Horizon foi um efeito um pouquinho mais complicado, né? Ele não teve aquele efeito rebotezão, né? Na época, não sei, eu não lembro se ele saiu junto com alguma coisa, mas enfim, né? Mas, ele teve aqui o pico... O pico dele foi... Caraca, curioso, ele teve uma coisa bem diferente, né? Ele teve o pico na sexta-feira, no domingo ele não teve o pico de jogadores, cara. Geralmente, a gente tem um pico na sexta-feira e domingo ele aumenta, né? Enfim, o pico dele foi 56 mil jogadores no mesmo dia do lançamento dele e ele foi perder, foi pra cair pra 5 mil jogadores, ó. Demorou um pouquinho também, né? Aqui, 5 mil ele foi perder dia 16 de setembro e lançou em agosto, então, tipo, levou mais de um mês, né? Pra ele perder 10%. Mas foi até próximo aqui. E por último, Starfield, né? A gente tem aqui, pegando o pico de jogadores, 10 de setembro, 330 mil, né? Pra ele perder esse número todo aí, 330 mil. Acho que dá 30 mil aqui, onde que ele pega 30, ó. Ele vai dar 30 mil e ainda, né? Tinha que ser 33 mil, né? Mas vou pegar aqui, ó. 33. Vou pegar 39, né? Ó, 37, tá? 26 de outubro pro dia 10 de setembro. Então, ainda foi mais de um mês pra ele perder do pico até, né? Ele chegar ali e perder 90% dos jogadores. Então, né? 26 de outubro, 10 de setembro. Foi quase dois meses, se a gente for ver. Tá mais perto de dois meses do que de um mês. Então, o Starfield ainda perdeu menos jogadores do que o Dragon's Dogma 2. Se a gente for ver, né? 228, né? E ele vai perder, tá pra perder agora, né? Esse número de jogadores. Basicamente, um mês depois, né? E a gente tem um que foi muito semelhante com ele, né? Que perdeu bastante e teve até uma curva muito parecida com o de Dragon's Dogma, que teve o pico ali e ele não conseguiu repetir e nem chegar perto desse pico na semana seguinte. O que foi muito curioso, que foi o Hogwarts Legacy, cara. Então, ele teve 879 mil e ele foi ter, ali, né? Bateu 87 mil. Foi aqui, mais ou menos, né? 14 de março. Então, assim, foi muito parecido com o Dragon's Dogma. Em um mês, o Hogwarts Legacy realmente perdeu também, aí, 90% da sua player base. E qual é a conclusão disso tudo? Então, a conclusão qual que é disso tudo, né? A gente tem alguns efeitos. Vamos lá. O Hogwarts Legacy é o que mais se assemelha ao Dragon's Dogma 2. E qual que foi o problema do Hogwarts Legacy? Muita gente reclamou que o Hogwarts Legacy é um jogo um tanto massivo, né? Eu vi muitas pessoas falando que dropou o Hogwarts Legacy, tá? Mas ele não fica tão longe, assim, da amostragem. Ele tá um pouco mais abaixo da média, talvez, de jogos ali de mundo aberto, mas ele não fica tão absurdamente longe. Mas o Hogwarts Legacy, pra mim, ele teve um efeito que foi o seguinte. Muitos fãs compraram o Hogwarts Legacy pra jogar. Jogaram um pouquinho e se deram por satisfeitos porque é um jogo muito grande, né? Queriam, às vezes, colocar, só se entrar ali e criar o personagem, ficar na casa, jogar um pouquinho, lançar mais magia e, ó, vazaram do Hogwarts Legacy. Teve a galera que zerou, mas teve muita gente que reclamou e, de fato, eu até concordo. Ele é um jogo um pouco massivo demais e ele tende a ficar um pouco arrastado porque ele não é um mundo aberto mega revolucionário, nada do tipo. Então, ele vai ter aquela tendência de ficar um pouco arrastado pro final e eu ouvi muitas pessoas falando que dropou mais do que a média, né? Só que, ele perdeu ali um pouco mais de público em relação a outros jogos do mesmo nicho de mundo aberto. A tendência, geralmente, dos jogos ali é perder de quase dois meses perder 90% dos jogadores, né? Um mês e meio, quase dois meses. A gente teve Hogwarts Legacy basicamente no primeiro mês já perdendo, né? E a gente tem junto o Dragon's Dogma 2 que foi isso. Vai dar um mês aqui do pico de jogadores dele, né? Ele perdeu 90% em relação a esse pico de jogadores. E o Dragon's Dogma 2, cara, pra mim é aquilo que eu falei. Ele é um jogo, primeiro, que eu acho que tem uma taxa de drop um pouquinho anormal porque você tem a questão de como é estruturado ele. Ele é um jogo que eu acho que pra muitos jogadores é o que eu falei. Ele não é um jogo que vai ser pra todos os tipos de jogadores muitos não vão curtir a forma como que é a exploração dele que é você andar pra caramba, né? Você tem uma boa repetição de inimigos também. Então eu acho que embora seja um jogo muito legal muitos estão deixando de jogar ele. Esse é um ponto do Dragon's Dogma. A gente teve um pouco das polêmicas do lançamento que não ajudam ele a conquistar mais jogadores ali e também a otimização do game que inclusive eu acho que até agora não sei se teve update pra melhorar isso, né? Eu vou tentar até ver aqui. é o Dragon's Dogma ele ainda não teve um update expressivo ele ainda tá com taxas ali bem baixas na Steam de aprovação 60% de aprovação ainda o que eu realmente não vi notícias ainda inclusive me deixem aí atualizado porque eu não estou testando mais o Dragon's Dogma no PC eu acho que ainda não teve updates então assim vai fazer um mês e não teve um update o suficiente pra melhorar a otimização do jogo e isso é totalmente prejudicial inclusive pro game também, né? então a gente tá tendo isso a gente tem players novos que não vão entrar porque veio esses problemas veio a otimização e fala eu ainda não é o momento de eu comprar então a gente tem os players que compraram lá no começo e isso vai caindo porque eles estão acabando o jogo e você não tem novos players alimentando o game né? pra ele ter aquela queda um pouco mais tênue ali é essa a opinião que eu tenho com o Dragon's Dogma é por isso assim tá dentro do padrão tá um pouco abaixo da média mas não é algo horrível tipo não é um payday que perdeu jogadores extremamente em uma semana assim isso é muito fora da curva, né? mas isso é um mundo aberto que você entende que ele tem uma proposta diferente você começa a ver ah, é por isso né? que a galera tá abandonando então talvez o Dragon's Dogma poderia ser mais eu acho que ele poderia né? ter se aproveitado um pouco mais ter se envolvido menos em polêmica no seu lançamento que eu acho que a gente teria uma queda parecida com os outros talvez um mês e meio ou até dois meses né? porque é um jogo grande aí pra perder os jogadores mas tá mais ou menos dentro do padrão ali não é nada muito absurdo né? mas ele tá abaixo da grande maioria dos jogos aí de mundo aberto se a gente for parar pra perceber né? e é espero que você gostou desse vídeo ah, deixa aqui no meu comentário eu quero saber se você dropou o Dragon's Dogma você deixou de jogar o game né? e me falem o porquê aí e é isso aí um grande beijo um grande abraço um beijo pro pôr até a próxima e tchau, tchau